Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson, sou médico, especialista em endocrinologia adulto-pediátrica e a gente sempre fala aqui sobre hormônios, sobre comportamento, sobre família e é uma honra falar para vocês hoje sobre, mais uma vez, sobre o nosso importantíssimo hormônio cortisol. Então, cortisol, para quem não sabe, é um hormônio fundamental para a vida. A pessoa que não tem cortisol, ela literalmente não consegue sobreviver. Então, o que a gente precisa falar sobre cortisol? A gente tem que falar sobre estresse. Então, a gente vem falando nesses últimos meses sobre a alostase. Então, antes existia um conceito que era a homeostase, onde tudo ficava em equilíbrio, tudo lindo e maravilhoso, não havia um meio termo. Então, o que é alostase? É um termo onde existe o que? Uma adaptação, existe uma carga alostática, uma capacidade de adaptação ao estresse, que se o estresse não for resolvido, eu perco essa capacidade de me adaptar e aí eu começo a adoecer. Simples assim. Então, o que é a perda da capacidade alostática? Eu ultrapassei o meu limiar anostático. Eu perdi a minha capacidade de resistir ao estresse e me adaptar e manter o organismo funcionando, geração de energia, manutenção da saúde, construção de músculos, reparar, digerir, descansar, essas coisas. Então, o que acontece? No início, tá? Eu tenho um aumento do meu cortisol e esse aumento, ele pode estar nas faixas normais nos exames de sangue. Então, se eu doso o cortisol matinal, lembrando que o cortisol matinal bom é você fazer quando você acorda, mas você pode tirar conclusões até três horas depois que você acordou. Então, assim, é importante fazer de manhã o mais cedo possível, mas até três horas depois você pode tirar alguma conclusão. Então, o valor normal é pelo menos 12. Acima de 12 já tá ruim. E acima de 22, abaixo de 12, acima de 22 também tá ruim. O problema é que existem vários fatores, por exemplo, o uso de anticoncepcional, que podem alterar a proteína que carrega o cortisol, que é a cortisol binding proteína, que é a CBP. Então, a proteína carreadora do cortisol, ela é influenciada por uma série de medicamentos e uma série de doenças e uma série de situações que não cabe a mim falar nisso nesse vídeo, a gente pode fazer um vídeo sobre isso, mas o cortisol sozinho, ele não é um bom marcador da função. Então, aí tem um grupo que pega e passa cortisol pra todo mundo, tá? Que geralmente é o grupo que tem uma pegada de anti-envelhecimento, sem nenhum julgamento, não tenho nada contra. E uma outro grupo que tem atacado esse grupo, tá? E não passa cortisol pra ninguém, acha um absurdo passar cortisol, mas não é nem esse, nem esse. Pra variar, é o meio termo. Então, o que a gente precisa entender? Que esse problema existe. Se foram eles que falaram, parabéns. Mas que ele existe, ele existe. E aí eu tirei, eu peguei algumas publicações aqui, por exemplo, teve um trabalho que foi publicado no dia 27 de 11, de 2011, na revista Endocrinology, que é uma revista de alto impacto, mostrando assim, traduzindo pra vocês, disfunção do eixo hipotálamo, hipófise adrenal e a fadiga crônica. Tem um outro trabalho mostrando que a disfunção do eixo, isso trabalhos publicados em jornais da medicina ocidental, da medicina clássica, relacionando com depressão, relacionando com doenças autoimunes. Então, quem precisa ficar de olho nesse negócio? Na perda da capacidade de produzir cortisol, levando a um quadro de disfunção do eixo HPA crônico, onde eu tenho queda dos níveis de cortisol. Primeiro o cortisol sobe, depois ele cai. E quando ele começa a cair, começa um monte de problemas, um atrás do outro. Então, quem precisa ver? Sobreviventes de câncer infantil, pessoas que têm doenças autoimunes, pessoas que têm doenças psiquiátricas e pessoas que tiveram problemas com o cortisol, por exemplo, usaram corticoide, pessoas que têm produção excessiva e fizeram tratamento, síndrome de Cushing, doença de Cushing, e as pessoas que têm insuficiência adrenal, é lógico, essa é a clássica. Então, assim, esse grupo, formado geralmente por endocrinologistas como eu, eles não acreditam que esse negócio existe. Se você está nessa e é endocrinologista, entra semana que vem na mentoria. Vai ter uma mentoria online totalmente gratuita, que a gente vai fazer uma aula de duas horas falando sobre isso. Você que é profissional de saúde. Então, dito isso, como é que a gente vai fazer? Então, bom é fazer um cortisol na saliva, com um método adequado para diagnóstico de insuficiência adrenal, porque o método faz muita diferença. Então, hoje os laboratórios já estão fazendo cortisol salivar com métodos mais adequados, isso está cada vez ficando mais claro na nossa cabeça, e precisa entrar na cabeça do clínico, precisa entrar na cabeça dessa galera, porque a gente está atacando isso daí, está perdendo clientes, tá? E o pessoal do anti-envelhecimento? Tenho muito respeito. Qualquer coisa que vai trazer saúde para as pessoas é necessário. Mas a gente também não pode dar cortisol demais, por quê? Mesmo doses baixas, como 5 miligramas por dia, em algumas pessoas, pode gerar uma o quê? Uma supressão do eixo. O que é o eixo? O próprio eixo hipotálamo, hipófise adrenal. E esse paciente vai precisar desse medicamento. E o cortisol, ele é tão bom que ele gerou dois prêmios Nobel já. Por quê? Para qualquer doença. Se você der cortisol no início, o paciente melhora. É até covardia. Só que depois de três meses, ele já não melhora tanto, porque você não viu a raiz do problema. Então, a raiz do problema não é a disfunção do eixo hipotálamo, hipófise adrenal. A raiz do problema está na perda da capacidade alostática. Está na cabeça, está no excesso de agressão e na falta de proteção. O desequilíbrio entre o que agride e o que protege. E não é dando cortisol que você vai resolver o problema do seu paciente. Aliás, o bom é você antecipar esse problema. E aí você entra, por exemplo, com vitamina C, com vitamina B5, com vitamina E, com vitamina D, com vitamina A, com adaptógenos, ashwagandha, rhodiola rosa e todos os outros que eu falo. Gosto muito da ashwagandha, 500mg duas vezes ao dia, em média. Se a pessoa for muito pequenininha, faz menos. Se for maior, faz 500mg duas vezes ao dia. A gente tem vários no mercado. Tem até na farmácia, fisiotom, não fazendo propaganda. Mas aqui a gente só fala de medicamentos naturais. Então a ideia toda é evitar, mas não evitando você prescrever uma dose fisiológica de cortisol que deve ser no máximo de 25mg por dia. Por exemplo, 15mg, 10mg de manhã, 15mg de manhã, 10mg de tarde, isso no máximo. Você consegue um resultado muito bom. Uma outra pista interessante é você olhar para o DEA. Então, por exemplo, na insuficiência adrenal, eu tenho queda importante dos níveis de DEA. E já na disfunção do eixo HPA, eu tenho momentos que eu vejo até o DEA aumentado. Isso pode acontecer. Que a adaptação inicial ao estresse, o paciente que tem muita raiva. Então quando eu falo que o hormônio coloca a vida em movimento, e que o hormônio traduz um pensamento em ação, até com poesia a gente fala sobre isso, porque tem uma linguagem poética, botar a vida em movimento, transformar um ser humano que é criança num campeão. Então a ideia toda é o quê? A gente entender o quê? Que é importante fazer o diagnóstico. Por exemplo, se eu tenho uma disfunção do eixo HPA com ACTH, que é o hormônio da hipófise, que controla a suprarenal alto, esse paciente provavelmente vai precisar de um tratamento para o resto da vida. Então é uma doença autoimune. Já o paciente que tem o ACTH baixo, esse paciente tem um problema central, inflamação, estresse, pensamentos ruins, mágoa, que na verdade eu gosto de chamar de má água, porque ela atrapalha mais você do que o outro. Se você tem mágoa de mim, você está atrapalhando você e não a mim. Se você tem mágoa da sua esposa, do seu marido, seja de quem for, abre o olho, para com esse negócio. Então a ideia toda é o quê? Tratar. Mas o que eu vou tratar? O que eu estou tratando? Então a maioria dos pacientes que eu pego, que me procuram porque não estão mais melhorando, eu pergunto assim, mas por que você está tomando cortisol? Ah, fadiga adrenal. Tá, mas qual a causa da fadiga adrenal? É uma disfunção do eixo HPA ou eu tenho problema na suprarenal? Ah, não sei, doutor. Porque fadiga adrenal é um termo que a gente já não deve mais usar. Porque não está retratando o quê? O que é de fato. Então na disfunção do eixo HPA eu tenho um ACTH baixo com cortisol baixo. Ou seja, eu tenho a perda daquela secreção inicial de cortisol que vai gerar energia. Por isso que eu tenho um grande cansaço. Por isso que o quadro clínico é cansaço de manhã. Só consegue engrenar depois das 10 e às 6 horas da tarde pega. E aí vai até 1, 2 horas da manhã e não dorme, não descansa. Chega de manhã, está exausto. Quantas pessoas estão assim? Eu vou falar pra você. Médico, enfermeiro, 90%. Professor, 95%. Trabalhadores de turno, 95%. Então a gente está falando de algo que está cometendo uma grande parte dos profissionais levando a um adoecimento acelerado, a um envelhecimento ultra acelerado. E tem gente falando que isso ainda não existe. Sendo que desde 2011 até mais, muito antes, tá? Mas assim, trabalho sistematicamente falando sobre dispulsão do eixo HPA e fadiga crônica. Só que não é interessante pra você que faz parte de uma corrente da medicina tratativa. O que é medicina tratativa? Tive aquela medicina focada na doença que trata a doença. Com poder, com força, com sabedoria. Mas não está preparado pra quê? Pra ir pra raiz do problema. Talvez você esteja participando de forma inconsciente de um processo de quê? De hipermedicação e adoecimento. Nunca a indústria da farmácia ganhou tanta grana. E nunca tivemos pessoas tão doentes. Alguma coisa está errada. Você não concorda? Então talvez seja a hora de você abrir seu coração pra começar a estudar sobre hormônios. Por quê? Porque hoje é um eixo imuno-endócrino-neuropsiquiátrico e sendo unido pelo sistema gastrointestinal. Então é tudo junto. E se você não tem o sistema endócrino, se você não tem o sistema imune, se você não tem a absorção, você não tem músculo, você não tem osso, você não tem performance. Então falamos sobre as... E não tem reprodução. Então a gente falou sobre as grandes especialidades aí. Ortopedia, ginecologia, clínica, porque você vai ter uma série de doenças. Cirurgia, porque você vai ter que fazer uma cirurgia de apêndice, você vai ter que fazer uma cirurgia de vesículo. Não é melhor prevenir? Imagina se todo mundo, todas as especialidades, tivessem um olhar funcional pra coisa. Em vez de ficar tacando, abra o seu coração pra medicina funcional integrativa, que não é uma especialidade. Pelo amor de Deus, isso é um movimento. É muito mais que uma especialidade. Entendeu, Ivan? É um movimento. O Ivan, que não é médico, que tá aqui me ajudando, você consegue entender isso? Que isso é um movimento? Não é uma especialidade. Ah, isso não é reconhecido como uma especialidade. Nem é pra ser. Porque todos nós vamos fazer o quê? Uma medicina integrativa. Integrando os conhecimentos. Integrando o ser humano. Eu falo pra vocês por quê? Porque eu fiz residência de clínica, residência de terapia intensiva, residência de endócrino. Acho muito importante a gente fazer isso. Mas ensinaram a gente a tratar só doença. E isso é um grande problema, principalmente pro nosso cliente e pra gente mesmo. Porque a gente também tá com esse negócio. Nós, médicos, estamos com disfunção do eixo HPA. Ok, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto